Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos mandeiros. Esse é o bonde da Oakley, porra, de DGLK, o brabo da putaria, o brabo da putaria. Ele não é, não se mexe, porra, nós soporta a Oakley, é o bonde da Juliette. Tá de Juliette, Romeu 2 e Double Shot, 18k no pescoço, de eco e Nike está aqui. Tá de Juliette, Romeu 2 e Double Shot, vale mais de um barão, esse é o bonde da Oakley. Porra, nós soporta a Oakley, porra, de DGLK, o brabo da putaria, o brabo da putaria. Porra, nós soporta a Oakley, esse é o bonde da Oakley, porra, de DGLK, o brabo da putaria. Não se mexe, porra, nós soporta a Oakley, é o bonde da Oakley. Tá de Juliette, Romeu 2 e Double Shot, 18k no pescoço, de eco e Nike está aqui. Tá de Juliette, Romeu 2 e Double Shot, vale mais de um barão, esse é o bonde da Oakley. A nós soporta, vale mais de um barão A nós soporta A nós soporta